Como eu já te falei, eu nunca criei nenhuma estratégia dentro da smart bot. Por enquanto, o que eu tenho de ferramenta é que eu usei o ranking para ver estratégias boas e simplesmente copiei as estratégias que eu julguei serem melhores e alterei um ou outro parâmetro, mas assim, só. Eu queria explorar, de fato, o uso do backtest em massa. Só que eu nunca fiz um setup do zero. Então, o que você acha que a gente consegue fazer aqui, cara? Eu acho que para explorar o backtest em massa, é realmente começando pelo backtest, clicando ali em criar backtest em massa, daí a gente já vai para a price action e começa a falar um pouco mais sobre a estratégia, o que dá para fazer ali para o campeonato. Boa. Já selecionei aqui price action, avançar. Vamos lá, já estamos aqui no ambiente, né? Para setar os parâmetros. Maravilha. Bom, o bom da estratégia price action, né? É que fica fácil criar robôs de tendência e de contratendência ali para o campeonato. Inclusive, Sasaki, uma coisa que eu acho muito legal aí para a galera fazer, né? Até um estudo de mercado pré-início do campeonato é realmente tentar entender ali, né? Se nesse mês que vai rolar o campeonato da SmartBot, o CBRT, o mercado vai estar mais em tendência ou contratendência, né? Porque isso vai impactar muito o resultado ali dos robôs que você está criando. Então, por exemplo, se você acredita que nesse mês aí do campeonato o mercado vai ficar mais agarrado, trabalhando ali em um range, né? De máxima e mínima. Eu acho que ele vai ficar mais agarrado, cara. Porque o que acontece? Dia 17, o parlamento entra em recesso. E Brasília é uma variável muito importante para o nosso mercado. Motorzinho de vol. É, então eu acho que a vol vai cair. Quem apostar em tendência pensando que, pô, se um dia eu pegar uma tendência na veia eu vou voar, assim, a gente não sabe, eu não sou dono do futuro, mas eu tendo a acreditar que o mercado vai ter menos dias de tendência por conta desse recesso parlamentar, viu? Pois é, eu também acredito que o mercado, não só o brasileiro, né? Mas muitos dos mercados internacionais vão andar mais de lado aí também por causa da grande variável que as eleições dos Estados Unidos, né? Também. Então acho que a galera vai ficar montando posição aí esperando um possível resultado das eleições. Boa. Tem sites bons aqui, cara. Pois é. E... Deixa eu tirar uma abelha aqui. E por isso, né? Dado isso, então, dá para a gente criar aqui um robô de price action contra a tendência, né? Onde realmente ele tenta pegar rompimento falso, um robô que se dá melhor aí em mercados consolidados, trabalhando no range, né? De máxima e mínima. Para começar, né? Como é que a gente consegue fazer aí? Bom, a gente consegue ver que vai poder ir no campeonato operar índice, dólar e bitcoin, né? Isso. Vamos começar aí montando um de índice, que eu acho legal. Tá bom. E... O bom aqui do backtest em massa é que a gente consegue selecionar mais de um parâmetro ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, aí no tempo gráfico. A gente não precisa ficar criando um robô somente no tempo gráfico de 10 minutos. A gente pode, por exemplo, criar no de 5 e no de 10, né? Basta clicar aí que os dois botãozinhos vão ficar ver, desperfeitos. A gente selecionei aqui 5 e 10. Mas você acha que esses timeframes são legais pela tua experiência criando aí robôs? O que você acha? Eu gosto de trabalhar com timeframes um pouco maiores porque eu acho que vai até um pouco na contramão ali do trader manual, né? O trader manual geralmente gosta muito ali de operar 1 minuto, 5 minutos. Verdade. E não tem muita paciência aí pra trader, pra candles, né? Com periodicidade maiores. Então, os meus robôs eu gosto de trabalhar aí com 10, 15, 30, até 60 minutos. Beleza. Beleza. Vou selecionar então aqui na manhinha, porque senão ele vai comer todo o meu crédito. Perfeito. Tem que ficar atento atento a isso. Então, nesse caso aí, então, índice 10 e 15 minutos. Legal. E o modo de operação ali candle aberto e candle fechado, né? Esse método de operação muda totalmente o resultado do robô. Explicando um pouco melhor de forma rápida, né? O candle aberto ele vai entrar no momento do rompimento, né? Então, se tem a primeira barra de 10 minutos e rompe a máxima, né? O robô entra no momento ali do rompimento. Já no candle fechado precisa ter uma confirmação. Que confirmação é essa, né? É o... Eu tenho o primeiro candle. Rompeu a máxima, esse candle que rompeu ele tem que ter o fechamento acima da máxima. E aí o robô entra no fechamento. Isso. Aí o robô só vai entrar no outro candle, né? Eu prefiro o candle aberto particularmente. Perfeito. Boa. Eu também prefiro o candle aberto aí. Se assemelha mais a como um trader de fato opera. Perfeito. E tem o tipo de operação, né? Corrompimento do candle anterior e o de referência. Eu gosto bastante do anterior, mas também tem robôs aí que operam o candle de referência, né? A única mudança aí é que se o candle de referência, no caso, né? Ele sempre vai ser um candle ali que vai ser traçado a máxima e a mínima e o robô, por mais que tenham mais candles ali depois desse, só vai monitorar esse daqui caso a máxima e a mínima dele não seja rompida, né? Hum, entendi. Esses dois aí eu gosto de deixar pra ser bem sincero os dois assinalados porque dão setups muito distintos, né? E às vezes o de candle anterior tá dando resultado negativo e os seus de referência aí ficam positivos, né? Fazendo com que toda a sequência de backtest aí que você execute não seja jogada fora. Boa, boa. Maravilha. Vamos lá, gerenciamento de ordens. Gerenciamento de ordens é bem tranquilo, né? O número de contratos ali e tem o sentido das ordens, né? Que é comprado e vendido não tem muito o que fazer. Tem mais opções ali, né? De, ah, você quer um robô que só entra na compra que só entra na venda mas eu acho que já é muito preciosismo acho que é melhor deixar comprado e vendido aí. Qualquer coisa que eu vou fazer eu vou botar aqui no talo. Só pra... A menos que tenha alguma estratégia de entrada parcial e aí fazer médio Exato. Mas isso depois eu te pergunto até porque é uma curiosidade minha como é que eu seto isso. Claro, combinado. Vamos lá. Tipo de envio de ordem a mercado, limite... Eu gosto de deixar sempre envio de ordem a mercado ali não gosto de ficar numa possível posição na fila, né? Na famosa pedra sentido da operação. Aí que entra eu acho que o grande diferencial desse robô que a gente está construindo pra um mercado um pouco mais consolidado, né? Que a gente visa ali estar consolidado na época do campeonato. Perfeito, Sasaki. A ideia é contra a tendência, né? E o que é essa contra a tendência? Quando romper a máxima do candle ao invés do robô entrar comprado ele entra vendido, né? Justamente ali contra a tendência do mercado. E a gente sabe que em mercados consolidados ocorre muito isso, né? De rompimento falso. Então, pô, é o melhor dos mundos ali caso isso ocorra. Maravilha. distanciamento da máxima, mínima você coloca isso ou você estabelece? Então, eu acho que esse é uma feature, né? Esse distanciamento da máxima e mínima DX é uma feature muito pouco utilizado pelos usuários ali. Infelizmente aí no backtest em massa ainda não tem as tooltips, né? Mas se você for lá na criação de robô normal vai ter as tooltips certinhas ali. Bom, basicamente esse DX ele nada mais é do que um incremento da máxima e da mínima. Então, vamos supor que a máxima do candle que o seu robô está monitorando seja ali nos 100 mil pontos, né? O que acontece se a gente colocar um DX de 200 pontos? Caso rompa a máxima para o robô entrar o mercado tem que ir até 100 mil e 200. Então, meio que você ganha uma margem ali para entrar um pouco melhor. eu acho que isso combina muito com robôs de contratendência porque você não entra exatamente no rompimento da máxima você entra um pouco depois ali, né? E a gente acredita que esse rompimento da máxima é falso, né? Então, que o mercado vai voltar. Então, por que eu não buscar o melhor preço? Então, eu gosto aí de colocar um DX de 100, 150 até 270 pontos ali. Novamente o robô vai pegar a máxima ou a mínima somar ou diminuir esse valor sendo batido o robô entra e comprado ou vendido. Vou tirar esse zero então aqui, né? Vou deixar sem... Perfeito, pode tirar. Legal. Vamos ver aqui mais aumento de posição. Lembrando, né? Que aí, Sasaki, mostra o número de backtests, né? Aí só tem... Até agora, então, você realizou uma série de parametrizações e só vai rodar quatro backtests. Eu acho que a gente pode colocar um DX mais um DX aí de, por exemplo, 70 pontos. Vamos colocar aí. Ah, beleza. 70. Maravilha. Aí já entra a galera que é a favor ou não, né? Contra o aumento de posição. Eu gosto muito de robôs de aumento de posição quando a gente está falando de robôs que buscam mercados mais consolidados ali, né? Então, eu sou bem a favor do aumento de posição. Você também, né? Eu também, deixa eu pensar aqui. Se você ativar essa chavinha de aumentar a posição, a gente consegue ver que dá para fazer dois tipos de aumento de posição. O contra, né? Ou o a favor. Para esse tipo de robô que a gente está construindo, que é um robô de contra-tendência, é bem melhor realizar um aumento contra ali, né? Aí entra muito o gerenciamento do estrategista ali, né? Ah, será que eu vou entrar no talo igual você falou? Pô, já com cinco contratos ou eu vou entrar com um e vou aumentar até cinco? Bom, eu acho que eu vou trabalhar já essa ideia. Vou chegar aqui em cima, vou tirar cinco contratos. Vou fazer o robô entrando com três e fazendo um aumento menor de posição aqui. Deixa eu ver. Aqui, distância. Perfeito. Aí no aumento de posição, a gente tem essas duas variáveis, né? Que é a distância e volume. O que é a distância? A distância é o número de pontos da sua entrada ali. Então, se eu entrei com três contratos e eu quero que o meu robô alavanque com mais dois contratos quando eu estiver perdendo cem pontos, aí você coloca aí na distância cem e no volume dois. Ah, legal. Deixa eu só fazer um estudo breve, então, aqui, cara. Tranquilo. Um estudo de true range. só para entender algo que seria plausível. Cara, 400 pontos. Opa, 400 pontos de... 400 pontos. Ah, tem aqui, dá para nomear ainda a primeira entrada, né? Perfeito. Dá para você colocar ali, né, para o robô realizar para a primeira entrada ou para o preço médio da posição. Se você for realizar somente um aumento, esses dois é o mesmo, né? Mas a partir do momento que você começa a realizar mais aumentos, aí o robô identifica se você quer a partir da primeira entrada ou do preço médio. Tá, então, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou... deixar o robô entrar com dois. Ah, não. Eu vou deixar com três, ele entra com três e aumenta para dois depois, vai. Depois eu vou testando um pouquinho dessas... de outras variáveis. Preço de referência e esse preço de referência, ele é o... Ah, tá. Aí são essas duas questões, né? Primeira entrada, então, tipo, se você realizar um aumento só, esses dois valores vão ser o mesmo, né? Que se o preço da entrada e o preço médio vai ser o mesmo. Mas a partir do momento que você coloca mais de um aumento de posição, aí vale a pena também você alternar essa fit aí de primeira entrada ou preço médio. Eu vou explorar mais isso depois, cara. Explorar mais depois. Por hora... Por hora eu acho que dá para deixar só uma entrada mesmo adicional e depois eu olho um pouco mais. Vamos lá. E aí, aqui já está setado, né? Só descer... Perfeito. Não tem como setar mais aumentos de posição no backtest em massa, né? Hoje a SmartBot permite você realizar backtest em massa com somente um tipo de aumento de posição. Então, por exemplo, se ao invés de 400 ali você quiser colocar 300 ou 100, você vai ter que realizar um novo backtest em massa. Beleza. Boa. Deixa eu ver aqui. Filtros. Maravilha. Cara, os filtros da Price Action eles ajudam muito ali a gente montar robôs de contra e a favor da tendência. Para mim, o que eu mais gosto aí, Sasaki, é o filtro de variação do ativo. Por quê? A gente fala que o mercado está em tendência quando geralmente ele rompe ali uma certa porcentagem no dia, né? Se o mercado estiver subindo ou caindo 1.2, 0.9, cara, o mercado pegou uma tendência, engatou ali realmente esse dia foi de compra ou de venda, né? Então, esse filtro de variação do ativo aí, que é esse terceiro esse terceiro filtrozinho, ajuda muito. Então, o que a gente pode fazer nele aí? Ah, se o índice estiver num range, né, de variação acima de 0.4, eu já não quero que o meu robô opera. Porque aí eu acredito que o mercado está em tendência e o meu robô não foi feito para isso. Hum, bem colocado, cara. Tem que fazer umas contas, então. Tem que fazer umas contas aqui, basicamente. Aí, até ajudando a galera a fazer essas contas aí, né, o que você pode fazer? Qual a média, né, de porcentagem que o índice anda no dia? Ah, é 0.3, é 0.6, é 0.4? Então, faça esse estudo aí e se baseie para colocar esse filtro. É, eu estou pegando o true range, o true range, ele na verdade dá amplitude do candle a candle, não em relação à variação do dia anterior. Mas eu vou colocar aqui 0.5. Aí, só explicando um pouco melhor essa feature, então, se o índice estiver entre menos 0.5 e mais 0.5, o robô vai operar. a partir do momento que ele tiver 0.6 negativo ou 0.6 positivo, o robô não entra mais. Ah, então ele tem que estar menos que isso, né? É, ele tem que estar nesse range de 0.5 a menos 0.5. Tá. Boa. Deixa eu ver, tem outros filtros aqui só para entender, bloqueio de novas entradas no mesmo sentido, filtro... Esse bloqueio de novas entradas no mesmo sentido também é muito bom quando a gente fala de robôs de contratendência, por quê? Porque se o seu robô entrar comprado e ele for estopado, ele só vai entrar agora se for na venda. Então, se o mercado estiver subindo, 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 sem olhar para trás, e como a gente está criando um robô de contratendência, o seu robô vai ficar vendendo, 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 vendendo. Boa. Variação mínima do candle? Esse aí é bem legal e é baseado em cima do que você acabou de falar, que é a amplitude. Então, basicamente, ele só permite você entrar se o candle tiver uma amplitude mínima ali. Então, aqui entra o estudo de... Então, por exemplo, o robô só vai entrar vendido se romper a máxima de um candle que tenha 300 pontos. se o candle tiver 200 pontos, ele ignora, não vai realizar nenhuma entrada. Tá, vou pegar um candle aqui um pouco maior. No caso, 600. Só para testar, de repente, qualquer coisa, eu mudo depois. O que mais? Como a gente está utilizando o tempo gráfico de 10 e 15, né? Eu acho que 600 pontos... Ah, tem que levar em consideração o período gráfico de 15 minutos, né? É, a gente colocou 10 e 15 ali. Então, vou botar outra coisa, vou botar 200, esquece. 200. 200 faz mais sentido aqui, pelo que eu andei olhando. Ainda estou chutando pela banda alta, na verdade. Se eu quiser ser um pouquinho mais... Se eu quiser fazer ele entrar um pouco mais, 150. Pronto. Fílto de variação do ativo percentual em relação ao candle anterior. É, esse daí é basicamente um... É basicamente um DY que a gente acabou de parametrizar, que é esse de 150 pontos que você colocou, só que mais em porcentagem. Então, tipo, se eu pegar a máxima do candle, se eu pegar a abertura do candle anterior e esse meu candle abriu 0.2 a mais, ele não vai entrar. Enfim, eu não gosto muito desse filtro, acho que grande parte dos usuários também não utilizam. Ah, é, porque de repente você está num mercado que está finalizando uma tendência, você não vai entrar porque ele está rompendo o candle anterior, né? Exato. Variação do ativo em relação à abertura do mercado. Esse que a gente colocou aí de 0.5, ele é em relação ao fechamento do dia anterior, né? E já esse daí é em relação à abertura do dia anterior. Então, ele é muito bom também caso tenha fortes gaps, né? Então, às vezes vale ou não a pena, realmente tem que estudar aí. Tá, eu não quero que vença um mercado muito de gap não, vou deixar ele assim de boa. Filtro de dia da semana, também acho que não vou passar. Beleza, lembrando aí que os robôs do campeonato têm que operar pelo menos 50% dos dias. Então, é interessante que você não coloque tantos filtros assim para realmente fazer operações. Boa. Mas, assim, são os robôs no total, né? É a carteira de robôs que eu tenho, né? Ah, perfeito. Acho que é isso. Mas, bom saber o que eu vou pensar bem aqui. Filtro de dias da semana. E dá para fazer gestão de robô, né? Dá para desligar o robô num dia e ligar o robô no outro. Vou adotar algumas estratégias aqui. Exato. Stop fixo de ganho. Aí a gente já vai para o critério de saída, né? Lembrando que critério de saída é referente a critério, são os critérios de saída da operação, né? Mais abaixo a gente vai ver que a gente tem os critérios de saída diária, que aí sim são referentes ao saldo do robô como um todo. Mas nos critérios de saída, basicamente, na price action a gente tem um stop ganho, um stop de ganho, um stop de perda e o famoso trailing stop, que é o stop móvel. Tá. Aí dando mais algumas dicas, né Sasaki, como a gente está criando um robô contra a tendência para um mercado que possui um range, uma amplitude um pouco menor, é interessante a gente colocar um stop fixo de ganho, um stop fixo de perda não tão altos, né? Não, já tenho calculado aqui, eu vou colocar de 100 pontos no índice maravilha. Tá mais ou menos dentro do meu do meu cálculo aqui de true range. Eu tô usando um true range aqui pra fazer uma noção. Então acho que 100 pontos tá legal. Aí você pode escolher tanto o absoluto quanto o percentual, mas galera vai mais pelo absoluto. Mercado, tá, agora stop fixo de perda, esse eu prefiro colocar acima do true range. Lembrando, né, que como a gente colocou um aumento de posição de 400 pontos, a gente precisa colocar um stop loss acima de 400 pontos, senão aquele aumento de posição nunca vai acontecer. Eu vou estopar antes de aumentar a posição, né? Isso, vai estopar, seu robô nunca vai realizar aquele aumento ali. Boa, boa, boa. Cara, isso foi ótimo, porque aí eu consigo ver aqui umas outras coisas, colocar aqui 600 pontos, eu gosto bastante de, nos backtestes em massa que eu faço, o critério de saída é uma das coisas que eu mais coloco parâmetros, né, então eu gosto de ficar brincando 100, 220 pontos de stop fixo de ganho, 100, 180, 600, 800, porque ali realmente eu consigo ver uma sensibilidade de stop gain e loss ali da estratégia. boa, boa, 600, eu vou colocar 600 pra, aqui eu já coloquei 400, aqui eu vou deixar só 600. Tranquilo. Será que eu vou testar um 500, vai? Nossa, já dobrou pra 32 backtests. Já vai consumir 32. É. Uma coisa eu compro mais depois. Tá barato mesmo? Tá barato. O stop móvel de ganho, né, novamente a gente não vai fazer robô de tendência, não faz muito sentido colocar um stop móvel de ganho, precisa ser tão conservador a esse ponto. Primeira referência, aqui dá pra colocar os dois preços médios, o que você acha aqui entre referência e preço médio? Eu gosto de colocar sempre referente à entrada que eu sei o total de pontos ali que o meu robô pode perder. Beleza, tá bem dimensionado. E aí, entra as restrições de horário, né? O que acontece, Sasaki, como a Price Action ela é uma estratégia, né, de rompimento de máxima e mínima, eu tenho pra mim que os primeiros candles do mercado ali, eles não têm muita técnica, eles são muito de urgência de grandes players tendo que alote ali por causa de algum head, alguma coisa que eles precisam fazer, alguma defesa de posição. Então, eu sempre gosto de colocar meus robôs, né, com horários ali pelo menos 9h20, a partir desse horário que eu acredito que o mercado fica um pouco mais técnico. Tá, eu vou fazer isso mesmo. 9h20, vou eliminar o 9h aqui. E é legal também a gente brincar com esse horário inicial pra abrir posições, que às vezes, por exemplo, você coloca um de 9h20, né, que é bem no início do mercado e ele não vai tão bem. E depois você coloca um de 10h40, onde já abriu o mercado à vista, já abriu o mercado americano, e aí o robô, pô, consegue engatar muito bem ali. Eu vou colocar o 9h40 que é depois dos dados, normalmente. Exato, tem isso também. Muito dado 9h30. Entre os dados 9h30. De repente eu vou tirar até o 9h20 porque eu tô vendo que tá comendo muito o backtest aqui, então eu vou poupar. Excelente. Horário final para abrir posições, isso aqui também é legal, né, cara? Esse também é legal porque ele evita o que a gente chama de overtrade, né? Então se você faz com que o seu robô pere em só uma janela, né, ele não realiza tantas operações no dia. E a price action, ela tende a realizar muitas operações no dia, né? Todo rompimento de massa mínima ela vai entrar se você não tiver um stop diário ou algum critério que faça com que ela pare. É, mas eu vou jogar mais especialmente porque à tarde o robô ele tende a lateralizar, o mercado tende a lateralizar mais e como eu tô fazendo algo pra trabalhar na lateralização, acho que vale a pena deixar ele trabalhar um pouquinho mais. Maravilha. O bloqueio, cara, eu já tô me livrando das 9h30, então eu não vou botar bloqueio não. É, isso aí nada mais é do que uma janela, né? Então, se eu não quero que o meu robô opere de 10h às 10h40, é só você parametrizar aí nessa janelazinha de bloqueio. Bem tranquilo de entender. Boa. Critério de saída diário... E aí entra os critérios de saída diários, né? Diferente do critério de saída, o critério de saída diário ele é baseado em cima do saldo do robô, né? Então, ele vai levar todas as operações pra tomar uma decisão a respeito do que a gente parametrizar aqui. Tá, então... E como a gente comentou, Sasaki, a gente já colocou alguns filtros, né? Lá em cima, como o DX, o DY, enfim, a gente já colocou algumas coisas, mas é o que a gente comentou agora, né? O Price Action, ele tende a realizar muitas operações no dia, então pro seu robô não sofrer de overtrade, né? É legal você parametrizar alguma coisa aqui no critério de saída diário. Tá, tá. Top diário de perda? Então aqui eu posso eleger um limite máximo de perda financeira, é isso? Exato, exato. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Aí entra muito a estratégia ali, né, de quem tá participando do campeonato, né? Pô, a gente sabe que a gente tem um capital ali mínimo, né, da carteira como um todo. Ah, você vai colocar quantos por cento desse capital pra jogo, né, em cada dia, enfim, como é que você vai fazer essa gestão? Vou colocar mil reais, vai, um default aqui. Depois eu, você acha que é muito pouco na experiência aí? É, mil reais a gente tá com cinco contratos, pontos, né, então basicamente você pode tomar mil pontos ali, entre aspas, no dia, né, um pouco mais, porque vai aumentar a posição. Mas eu acredito que seja um número legal. Boa. E eu gosto muito, muito mesmo do parar após X trades no dia, né, e se você ligar aí, Sasaki, você vai ver que a SmartBot, ela possibilita o seu robô parar tanto positivo quanto negativo. Então vamos supor que você marcou negativo ali, somente negativo. O que isso significa? E ali tá o três, né? Significa que se o seu robô tomar três, é, stop loss, ele não opera mais. Independente se ele bateu os mil reais ou não. Boa. Boa. Putz, isso é bom. Isso é bom, cara. Isso é bom que mitiga aí o overtrade, e se o operacional do seu robô não tiver encaixado naquele dia, ele simplesmente para e volta no dia seguinte. Eu vou colocar três aqui, tá legal. Positivo ou negativo? Se você deixar assinalado positivo ou negativo, perfeito. Se tá indo positivo, eu deixo ele operado. O equipe vende financeiro diário. É a partir de um tanto de ganho financeiro, não deixar o robô devolver, né? Exato, exato. Ah, acho uma boa, cara. Muitos usuários da SmartBot pedem isso, né? Mas poucos utilizam. Mas é basicamente um stop móvel ali financeiro. Então, como é que funciona isso daí, né? Vale a pena ele ativar depois que eu tiver, sei lá, 500 reais de ganho. Melhor, acho que eu vou fazer menos, cara. A partir de 300 reais de ganho, e o declínio, a partir de uma perda que ele tiver, né? Exato. Então, nos 300 reais ele gatilha. Então, se, por exemplo, você colocar 200 aí, se ele voltar para 100 reais de ganho, ele, opa, não opero mais hoje. Boa. Vou colocar os 300. Eu posso colocar, inclusive, mais que 300, né? Ele encerra perdendo 100, por exemplo. Exato. Uma boa estratégia também. Entendi. Mas eu vou, eu vou botar no zero a zero. Se a partir de bater o 300, ele breakiva, na pior das hipóteses, ele sai no zero a zero. Uma coisa importante de falar sobre esse break-even financeiro diário é que se o seu robô, por exemplo, estiver fazendo 500 reais, o declínio também vai funcionar. Então, você sai no dia com pelo menos 200 reais garantido. Sim, sim. Legal. E aí, temos o apenas day trade, né? Lembrando aí que o campeonato é somente day trade, então isso aí sempre tem que estar assinalado. Tá. Esses negócios, esses cálculos aqui, então, é um botão para eu simplesmente decidir iniciar a backtest, né? Isso. Com um, você reseta, tudo que você fez, você reseta, um você inicia e o outro é a quantidade de backtest que você vai gastar com todas essas parametrizações que você configurou. Então, vamos lá. Vou dar aqui o play. Aí, Sasaki, eu vou dar uma dica de ouro aqui para a galera com essa tela aí. O que acontece? Quando a gente está falando de um campeonato, a gente está falando de um curto período de tempo, que é um mês. Então, a gente tem que colocar uma estratégia que já esteja encaixada no mercado. Não adianta você colocar uma estratégia, por exemplo, que está em um drawdown no último mês, porque possivelmente ela não vai performar bem no campeonato. Então, não faz muito sentido você realizar backtest de um ano, seis meses no campeonato. O interessante é realmente você usar um ou três meses ali, porque os resultados vão sinalizar para você, essa estratégia está encaixada no mercado, dá para a gente ir com ela para o campeonato ou não, essa não está. Ah, boa, cara. Boa, essa é de ouro mesmo, hein? Eu vou fazer aqui, vou chamar esse backtest de MIT do dia 11 do 7 de 2024. Capital, 10 conto por robô, não é? 10 pau. Isso. Tipo de backtest moderado, aqui, é ideal deixar desfavorável, eu tenho obrigação de seguir algum desses aqui? Então, o que a SmartBot auxilia e conversa com os usuários é que o moderado é o mais perto possível do real, então eu sempre vou com ele ali. Custos operacionais. É interessante colocar custos operacionais se você não tiver uma trava ali no seu robô, envolvendo, para não pagar muita taxa no overtrade, lembrando que no campeonato a gente vai ter custo operacional, então por que não já simular com algum custo? Eu consigo criar algum custo personalizado ou tenho que usar um desses já pré-setados você consegue criar o seu próprio custo, eu acredito que a SmartBot vai colocar aí o custo do campeonato já para facilitar a galera em breve, mas é só na criação de robô você consegue criar esse custo e ele vai aparecer aí. É, se eu não me engano pelo regulamento do mini índice é 25 centavos, então eu vou botar 20 para chegar mais perto. Perfeito. Boa. Vamos lá então, vamos iniciar. E aí tem que selecionar o período, no caso eu acho que você selecionou três meses aí. Três meses. taca-lhe pau nesse carrinho. E agora ele está processando, né? Se eu for lá em backtest. Exato, lembrando que na price action a gente selecionou candle aberto e backtest de candle aberto eles demoram um pouco mais. Candle fechado, como o Tangram ou até mesmo o parâmetro lá da price action são muito mais rápidos. Saquei. Mas demora mais quanto, assim? Sim. Cara, vai depender muito se a sua estratégia tem ou não um overtrade ali. Então, acho que eu não consigo falar o tempo que demora um backtest, mas candle aberto eu chuto aí que demora umas três a cinco vezes mais do que candle fechado. Chega a horas? Para a gente ver todos esses 64 backtests aí eu chuto que vai demorar mais de uma hora. talvez não devido ao tempo de três meses eu estou acostumado muito a fazer backtest de dois anos então demora bastante. Ah, boa. Boa. Mas daqui já deu para tirar um monte de coisa, cara. Um monte de coisa. Legal aqui. Eu tenho que estudar setup de price. Eu não tenho muito setup de price action na minha cabeça. Tenho muito em cima de padrão gráfico não de candle ou a candle. Então isso é uma sei lá. É complicado achar setup de price action principalmente a favor da tendência. Já dando uma dica aí para a galera também a maioria dos robôs de price action que estão no ranking hoje da smartbot são robôs de contra tendência. Então vale a pena a galera ir lá dar uma olhada para quem acredita obviamente que o mercado vai estar no range durante esse mês aí do campeonato. Quem acredita que vai entrar em tendência já tem que ir para outro lado aí. Pô, então acho que eu estou no lugar certo, cara. Escolhi o tipo de backtest certo. Só dando uma olhada se está funcionando aqui o botãozinho então vai de comprar backtest que pacote de 500 está legal, né? 300 reais dividido por 500 dá 60 centavos por backtest e vai dar para brincar com bastante robô. Boa. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que mais? Backtest está rodando. Está rodando para, inclusive na SmartBot ela possibilitou clicando ali em backtest em Massa Sasaki é possível você ver se alguns backtests já foram feitos e já ver o resultado. Opa, aí ó já foram feitos 14 de 32 a gente já consegue ver aí o resultado então de 14 backtests. Não, não, não. Se eu clicar aqui então ele abre já os resultados. Já vai abrir os resultados. Ah, eu queria ver essa carinha como é que ele fica pera aí. até para me ajudar a ler um pouco isso aqui. Retorno líquido vixi, só nada. Ah, teve um aqui, ó. Teve um. Eu gosto sempre de filtrar ali, né pelo já clico em retorno líquido ali e já vejo se tem ou não aí positivo. legal, 15 minutos. Lembrando que vale a pena a gente pegar esse mesmo setup e replicar para outros tempos gráficos, né? O que a gente tem que levar em consideração é aquele DY que a gente colocou. Então se a gente falar de 200 pontos, né? De um candle de 200 pontos no gráfico de 60 minutos praticamente todos os candles vão passar nesse filtro. Então tem que fazer esse ajuste aí do DY. Ajustar o DY. Pô, mas aqui já deu para ter uma noção legal. Rodei um monte de backtest para chegar em um. Tipo garimpar o ouro, né? No Rio, você passa a peneira ali. Exato. Será que não dá para eu pegar os piores resultados e fazer um robô que faz o inverso daquilo? Dá, dá sim. Ao invés da gente colocar... Lembra que a gente colocou contra a tendência, né? Basta ali a gente mudar a favor da tendência e também mudar algumas coisas ali e inverter, né? O stop gain, stop loss ali. Também dá para a gente fazer isso na Price Action. Então, de repente, descobrir uma péssima estratégia pode ser bom. Exato, exato. Posso inverter essa péssima estratégia. Na Price Action é muito fácil a gente fazer com que onde um robô entrou comprado, a gente fazer o robô entrou vendido ali naquele mesmo local justamente por causa desses botões aí que a SmartBot colocou de a favor, contra, enfim. Ah, então, pô, nesse caso aqui, bicho, eu acho que esse estudo vai me render ao 28 de 32, hein? Está quase terminando. Bem rapidinho. Em três meses aí foi... O tempo é bem rápido. É, dá para fazer bastante estudo, mas de fato só tive um ali. Lembrando que dá para a gente visualizar, né? Clicando no olhinho ali dá para a gente ver o gráfico dele aí para ver. Não, não tinha me dado conta do olhinho. Vamos ver. Dá... Aí, ó, o que a gente consegue ver aí é que nessas últimas semanas o setup encaixou, né? Desde o dia 21 do 6 aí ele está numa tendência. Mas aí cabe ao manager, né? Ao estrategista aí do campeonato. E aí? O que você vai fazer, né? Ah, é. Acreditar se isso aqui vai ter continuidade, né? Sim. E indo lá o Sasaki no backtest em massa também dá para a gente ver todos naquela aba que está aberta. Isso. Dá para a gente ver todos os resultados aí. Clicando ali, ó. Gráfico de backtest em cima, um pouco em cima ali dá para ver todos consolidados, digamos assim. Ah, tá. E tem que selecionar ali e clicar ali. Ah, entendi. Eu vou pegar esses caras aqui. Dá para eu ir comparando, tipo... Perfeito. Dá para ir comparando. com o pior. É, o pior é ótimo, cara. É só fazer o contrário do que ele faz. Exato. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Mas se eu comparar aqui pensando em campeonato... Deixa eu pegar os meus robôs aqui. Esses backtests que eu rodei, por exemplo. Se eu pegar esse cara aqui. E vai, aqui é o robô. Ele deu um baita de um resultado. É que aqui eu não estou contabilizando só três meses. Seria legal se eu pegasse aqui os últimos três meses do mês. 4, 15 pau. No momento ele está com 22. Ele fez 7. Então, esse aqui está um robô bom, cara. Robô bom. Está bem encaixado no mercado. Está bem encaixado no mercado, é. Esse daqui eu acho que é um dos eleitos aí. Eu copiei um do ranking e mudei só um parâmetro. Estou achando que esse robô aqui é um dos eleitos que eu vou botar para ir para o... É um dos escalados para a seleção. Maravilha, cara. Maravilha. Bom, só para finalizar, então, Flávio, tem alguma dica extra aí? Você me deu dica para caramba, velho. Valeu. Dá para construir uns negócios legais aqui. Claro. Eu acho que a principal dica que eu dou para a galera é esse. Tenta encontrar setups que já estejam encaixados no mercado nessas últimas semanas. Não tem por que a gente fazer backtest muito longo visto que o tempo de campeonato é um período curto, né? Por mais que seja um mês, é um período curto ali quando a gente fala de robôs. Então, sempre tenta aí colocar robôs que já estejam aí nessas duas, três, quatro semanas já performando bem no mercado. E é importante também você fazer uma análise ali se você acredita que nesse mês o mercado vai estar em tendência, vai estar contra a tendência, porque isso vai ajudar muito ali na hora de você montar a sua carteira. Lembrando também, né, Sassá, que a SmartBot está dando essa possibilidade da galera concorrer com carteira. E isso ajuda muito no que ela vem batendo muito há muitos anos, que é a questão da diversificação. Então, nada impede você de ter um robô de tendência no dólar e um de contra-tendência no índice. Ah, legal! No final das contas ali, eles vão se balancear e você vai ter um resultado legal e não vai correr tanto risco. Cara, então dá pra eu botar, inclusive, mais de uma carteira e fazer o estudo de portfólio. Exato. porra, que sensacional. Esse aqui eu já dei o play nele. Isso significa que no pregão de amanhã ele vai rodar. Isso, ele vai rodar. Não vai estar valendo pro campeonato, porque o campeonato só começa semana que vem, né? Mas ele já vai rodar legal. E pra estar valendo dentro do campeonato é isso que eu fiz aqui, dar o play. Exato. Você dá o play e lá no campeonato aquele ranking mostrado ali na SmartBot vai estar filtrado por data. Então não importa se o seu robô já tiver feito 100, 300 reais. quando entra ali no ranking do campeonato não vai ser contabilizado. Legal, legal. E se eu quiser fazer uma manutenção, tirar um robô, botar outro, eu dou um stop aqui e depois... Dá um stop, edita, salva e dá o play de novo. Legal. Legal. Bom saber, cara. Valeu, então, Flávio. Obrigadão, hein? Valeu, Sasaki. Obrigado pelo convite. As ordens aí. Forte abraço, hein, meu? Vamos lá. Onde é que eu paro aqui? Gravação. Pararam a apresentação. Muito bom. Muito bom.